Aplausos Ora bem, esta rubrica funciona sempre no clássico esquema de top 3 e em terceiro lugar esta semana ficou o Alexandre Boteiro que acha que o grande comediante norte-americano Louis C.K., aqui está ele, grande comediante, tem o seu sósia em Portugal. Alguém tão divertido como ele, mas em modo involuntário. Estou a falar, claro, do ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira. Em segundo lugar fica o Rafael, com PH, Ferreira, que nos envia uma imagem de Vladimir Putin, o homem que, democraticamente eleito, manda na Rússia e que, segundo o Rafael, é o sósia perfeito desta personagem do Harry Potter, o Dobby. Ou para quem tem home cinema em casa, o Dobby Surround. E, em primeiro lugar, temos, numa decisão nada facciosa, a equipa da nossa produtora Videomédia, que nos enviou esta imagem. Cá estão eles. A preguiçar, a mandrear e, segundo eles, estes verbos são precisamente sósias daquele que é o verbo desta nova semana de 5 e que é... Pargançar! É o verbo da semana! Pargançar! Pargançar!